MÚSICA Calma, calma, antes de começar o vídeo rapaziada, primeiramente eu queria pedir desculpa a todos vocês por ter ficado aí mais ou menos uma semana sem vídeo no canal, beleza? Tô resolvendo bastante coisa, tem muita novidade vindo no canal, esse é um dos motivos por eu ter ficado aí ausente durante alguns dias mas tá vindo muita, mas muita novidade rapaziada, vocês não pedem por eu esperar esse foi um vídeo bem rápido, foi o making of que eu fiz pra vocês de alguns desafios que eu gravei durante a semana espero que vocês gostem, já deixa o seu gostei que é pra fortalecer o canal e mano, o canal tá vindo pesado rapaziada, se inscreve aqui embaixo pra você se acaso não for inscrito e fortalece vamos rumo aos 2k e é nóis boa toma Toma! Boa! Otra! Toma! Muito bem! Boa! Boa! Toma! Boa, mano! Isso é! Uma mais, rápido! Sim, uma mais! Estamos aí? Está cansado? Não! Vamos para a segunda rodada, rapaz! Toma! Toma! Você! Ah! Ah! Está bem! Se o caminho é esse! Está bem fácil! Toma! 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 Tô mortaço! Tô mortaço! Toma! 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 Toma!